Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, tá? Dia 25 de agosto e hoje eu trouxe mais uma receitinha maravilhosa para o nosso canal. Essa receitinha pessoal é bife à parmegiana. É um prato sim, porque todo mundo conhece, principalmente os brasileiros que gostam muito de queijo mussarela, de molho vermelho. Então todos os brasileiros conhecem. Só que como eu vou fazer hoje com o meu almoço, então eu resolvi gravar para vocês, né? Então vamos lá para você estar aqui junto comigo? Ó pessoal, para fazer esse bife aqui, eu vou precisar, eu tô aqui com meio quilo, né? Eu tenho aqui bife, né? Mas você pode estar usando filé mignon, colchão mole e tal. O meu é colchão mole. Olha aqui para vocês verem, tô com meus bife aqui. Você vai temperar com alho. Eu tô com meu alho aqui, ó. Eu já, ó, meu alho, já ponhei alho, pimenta-do-reino e sal. E esse temperinho pronto que eu tô usando aqui. Então você vai fazer o molho. Já tô aqui com meu molho, ó. Eu adiantei pessoal, para o vídeo não ficar muito louco. Na panela você vai colocar um pouquinho de óleo. Você pode estar usando esse chachê de massa tomate ou pomarola. Eu vou usar uma latinha de pomarola. Não tô fazendo propaganda pessoal, é porque eu uso sempre pomarola, que é um molho que já tá meio prático, tá? Vou colocar esse molhinho de pomarola aqui. Meus bifes já estão aqui, que eu vou temperar agora. Já coloquei os temperos, só falta temperar. Aí eu vou dar uma pausinha, tá? Pra mim tá temperando esses bifes, pra nós montar esse bifes. O que que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de farinha de rosca, tá? Que já está aqui, ó. Deixa eu trazer vocês aqui comigo. Ó, nós vamos precisar de farinha de rosca, que é essa aqui, que eu já coloquei aqui, que vocês viu? E vamos precisar de queijo mussarela em fatias pra montar essa forma aqui, ó, com nossos bifes a parmagiana, tá bom? Então, eu vou dar uma pausinha pra vocês e já nós voltamos com essa maravilha já quase pronto, tá? Vou fazer aqui o molho agora, tá bom? E já eu volto pra vocês pro vídeo não ficar tão extenso. Voltei com vocês, ó, já coloquei a minha pomarola aqui, vou colocar um tiquinho, tá? Um tiquinho de colorau, porque eu amo colorau, pessoal. Não posso deixar o meu famoso colorau. Esse colorau é diretamente da roça. Minha mãe tem um pé no quintal dela, que o quintal dela é grande. Ela tem um pé no quintal dela, ela mesmo colhe, ela mesmo faz, tá? A gente não compra. Na roça você não compra nada, você tem tudo no quintal, tá bom? Vou colocar um tiquinho assim, ó, nesse molho, pra ajudar o molho ficar mais coradinho, tá bom? Não vou colocar muito sal aqui, pessoal, bem pouquinho, por quê? Porque o queijo mussarela já contém sal, tá bom? Então a gente tem que fazer bem fraquinho o molho de sal, tá? Vou temperar meus bifes, tá? Que a minha mão já está gianizada e já eu volto com vocês. Oi, pessoal, voltei com vocês, ó, então nós vamos precisar pra fazer esse bife a parmegiana de três ovos batidos que já está aqui, da minha farinha de rosca, o nosso queijo mussarela pra nós montar, e meus bife já estão aqui preparado, já estão aqui temperado pra mim mostrar pra vocês. É, tá tendo um barulhinho, pessoal, que meu filho tá ali ensaiando, tá? Que eles vão tocar no ensaio agora à tarde, ele tá ensaiando ali com os sacos deles. Então vocês não reparam, viu? Então vamos lá pra me ensinar pra vocês, pra me mostrar pra vocês como eu faço, eu vou montar e pôr nessa bandeja aqui, ó. Então, você vai pegar o bife, assim, ó, e vai envolver ele aqui, ó, no ovo, tá? Deixa escorrer um pouquinho, aí você vem aqui, coloca na farinha de rosca, tá bom? Envolve ele na farinha de rosca, ó, e coloca todo aqui nessa forma, pra depois estar montando. O meu molho já está ali, pessoal, prontinho, já está fazendo ali, eu tô deixando ele incorporar bem, tá? Que nem eu falei pra vocês, vocês podem estar usando, pessoal, aquele chá cheijinho de molho de tomate. Eu vou fazer uns aqui, só pra vocês verem como que eu monto, como que eu faço, ó, e depois eu vou dar uma pausinha, tá? Pra não cansar muito vocês, tá bom? E vocês não merecem, né, pessoal, também, tá? Esses bife, pessoal, parmegiano, parmegiano, é uma delícia aqui em casa, se deixar eles querem que eu faça sempre. Tá? Mas, às vezes, você tem um ingrediente, não tem outro, e você acaba, né, passando de fazer. Então, hoje, como eu fiz compra, eu tinha todos os ingredientes, eu falei, por que não fazer esses bife hoje, nesse domingo maravilhoso, né? Aí, ó, vocês viram, aí, ó, já montei quatro, tá? Agora, eu vou dar uma pausinha pra vocês, pra depois a gente voltar com esses bife terminados de montar, e eu vou fritar eles pra vocês, pra nós tá montando a nossa forma de bifes a parmegiano. Oi, pessoal, voltei com vocês. Olha aqui, o nosso molho já está pronto, tá? Ó, o nosso molho. Olha o nosso molho. Já está prontinho aqui, ó. Vou fazer assim pra vocês verem melhor. Ó, sai um fumaço, ó. Então, o nosso molho já está pronto. Agora, a minha gordura, o meu óleo já está aqui aquecido, agora eu já vou colocar os bife para fritar. Os bifes estão tudo já empanadinho, melado no ovo. É, que nem eu falei pra vocês, pessoal, vou deixar na descrição do vídeo o que vai pra fazer esses bife. Que é três ovos batidos, né, farinha de rosca, tá bom? E 250 gramas ou 500 gramas de queijo mussarela pra você tá montando a forma depois, tá bom? Bom, como meus bifes já estão aqui, ó, todos, ó, empanadinhos, ó, eu já vou fritar, ó. Olha lá. Já vou fritar eles. Olha lá. Olha lá. Tô fritando eles agora, pra depois a gente montar a forma, tá? Tô mostrando pra vocês que eu tô fritando. E depois a gente vai montar a forma, tá? Vocês não estão vendo meu rosto, pessoal, mas aqui vocês estão vendo a receita que é o mais importante, tá bom? E meu molho já está aqui pronto, tá bom? Pra gente montar. E a gente vai aguardar agora os bifes fritar, pra mim terminar de voltar a fritar esse restante. Aí eu volto com vocês pra montar. Oi, pessoal. Voltando com vocês, agora é hora de nós montar os nossos bifes a parmegiana, tá? Então vamos lá comigo? Vamos montar? Então, pessoal, essa receitinha simples, que nem eu falei pra vocês. Só que tem muita gente que às vezes não sabe fazer esse bife a parmegiana, tá, pessoal? Muitos sabem e muitos não sabem. Então tem muitos que podem falar assim, ah, mas essa receitinha simples é comum. Mas tem uns que não sabem, né, pessoal? Aí a vez a pessoa quer comer um bifinho, uma carninha diferente, veja o vídeo da gente assim e faz um pratinho diferente, né? Principalmente a pessoa que mora no sítio, nesses lugares bem do interior, que às vezes não sabe assim, às vezes... Fazer uma comidinha diferente, às vezes só faz o bife frito, vai saber o que tá fazendo. Então vamos lá. Primeiro nós vamos pegar o nosso molho. O nosso molho. E ponhar na forma. Um pouco, né, pessoal? Só um pouco. Nós temos que dividir o molho. Ó, você vai fazer assim, ó, colocar o molho na forma, tá, até saindo fumaça. Aí o que é que você vem? Você vem com os bife, ó, os bife e vai colocando, ó. Ó. Vou colocar esses bem. Ó, você vai colocar tudo assim, ó. Vou ver se cabe certinho todos eles aqui. Prontinho. Prontinho. Nós coloquemos os bife. Você vai forrar a forma marinex com molho. Pode ser forma de alumínio também, pessoal. É que eu ando fazendo a marinex, mas pode ser a de alumínio. Se for muita gente que tiver pra comer, você pode fazer de alumínio, porque aí vai mais bife. Você vai forrar a forma com o molho de massa e tomate e depois colocar os bifes já fritos, né? Porque você tem que empanar, fritar, tá bom? O que é que a gente faz agora? A gente vem... Deixa eu ver se vocês estão vendo. A gente vem com o nosso queijo mussarela, ó. A gente vai pegar a satia. A gente vai pegar a satia. A gente vai pegar a satia e forrar por cima. Colocou o molho na forma. Colocou os bifes já fritos, empanados e fritos. Você vai cobrir com a satia de queijo mussarela. Aí, depois, você vem com o molho. O restante do molho, ó. Fazer assim, né, pessoal? Para não ter salmadinho. Eu coloquei, pessoal, um pouquinho de... Deixa eu pegar uma colher. Aí você vem, ó. Espalha bem o molho por cima do queijo mussarela, tá? Meu forno já está ali aquecendo. Para nós levar, vai ao forno, tá, pessoal? Uns 10 minutinhos. 15 ou 10 minutinhos só para derreter o queijo mussarela, né? Porque os bifes já estão fritos. O ideal aqui, pessoal, seria colocar o queijo mussarela ralado por cima. Polvilhar com queijo mussarela. Mas como eu não tenho queijo mussarela ralado, eu vou colocar umas tirinhas assim, ó. Eu vou rasgar do que sobrou, ó, e colocar assim, ó. Por cima. Porque aí, né, dá uma derretidinha. Bem pouquinho. Não precisa ser muito também, não. Aí, ó. Eu vou rasgar e colocar porque o cerco seria ralado polvilhar. Mas para mim ter ralado, eu tinha que ter comprado um pedaço sem inteiro, né? Mas não tem problema. O que a gente faz agora? A gente vai com essa marineca linda, maravilhosa, para o forno. 10 minutinhos para derreter o nosso queijo mussarela. E já eu volto com vocês, tá? Lembrando para vocês que eu vou deixar os ingredientes que vai para fazer esse queijo parmegiana na descrição do vídeo, tá? Então eu vou dar uma pausinha e já eu volto com vocês com nossos bifes prontinhos parmegianos, tá bom? Oi, pessoal. Estamos de volta. Tá? Bom, pessoal, meu bife, a parmegiana já está pronto. Olha aqui. Ai, está até quente. Deixa eu pegar um pano para mim, uma toalhinha para mim pegar de lado aqui. Olha aqui, pessoal, que maravilha. Está saindo fumaça. Olha aí, derreteu todo o queijo. O nosso bife está aqui. O nosso arrozinho, tá? Um arrozinho branco, ó, para comer com ele soltinho, tá? Então vamos lá para experimentar com essa delícia para vocês. Vou pegar um pouquinho aqui do arroz, tá? E um pouquinho desse bife. Deixa eu pegar um tratinho aqui para estar colocando. Vamos ver como é que ficou o nosso bife, a parmegiana. Deixa eu colocar mais para cá para vocês verem melhor, né? Ó. Eu sei que vocês gostam de ver o caroço soltar. Fica muito bom, pessoal, esse bife, viu? Muito bom, muito macio. Olha aqui. Quero que vocês vejam. Olha, olha, pessoal, olha aqui. Olha o queijo. Meu Deus. O queijo derreteu. Não vai cair. Olha aí. Que maravilha de bife. Agora, gente, vai experimentar essa gostosura com um suquinho de abacaxi, ó. Vamos ver como é que ficou o nosso queijo com o nosso bife parmegiana. Nossa, olha, olha aqui, pessoal, olha. Tem nem como eu pegar para mostrar para vocês. Olha aí. Que delícia. Hum. Muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Meu Deus, que prato. Lembrando para vocês, pessoal, que vocês não coloquem sal no molho. Porque você já tempera os bifes com alho, pimenta do reino, sal, tá? Então, você não precisa estar colocando sal no molho, senão fica salgado. E lembrando também que o queijo mussarela já contém sal. Ele é um pouco, já meio salgadinho. Então, você não precisa estar colocando sal no molho de massa e tomate, tá? É um lembrete para vocês. Vocês só temperam o bife normal, como vocês vão temperar para fritar. E não precisa colocar sal no molho, tá bom? Vamos experimentar mais um pouquinho. Olha aí, que maravilha. Hum. Hum. Muito bom. Ai, fica maravilhoso. Esprendido. Como disse a nossa amiga Alessandra. Hum. Eu gostaria que você estivesse aqui para estar comendo aqui junto comigo. Deixa eu ir comendo. Hum. É isso aí, é isso aqui que nós temos, que Deus preparou esse banquete. Porque, para mim, é um banquete que muitos, nesse momento, não tem nada para comer. Que dói até na gente saber que, às vezes, a gente está se alimentando. E, nesse momento, não tem. Eu sempre, quando eu vou me comer, pessoal, eu lembro-me que, às vezes, não tem nada para comer. Por isso que eu não gosto de jogar nada. Nem um pão seco, eu jogo fora. Se tiver um pão seco, eu ralo ele, eu faço pudim. Eu faço alguma coisa. Porque, nesse momento, não tem pessoas que não têm nada para comer. Eu agradeço a Deus muito por esse banquete. Para mim, é um banquete, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal. Compartilhem nas suas redes sociais. Que, em breve, nós vamos ter mais receitinha, mais coisa. Minha cachorrinha, Pinter, número 2, está aqui, pessoal. Ela chama Dória. Ah, ela já sentiu o cheiro. Ela já veio aqui, ó. Depois, eu vou dar um pedaço para ela também. Tá bom? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse domingo de hoje, dia 25 de agosto, tá bom? E que essa receitinha ajude vocês também aí, no dia a dia de vocês, tá bom? Beijo. Ficam todos com Deus.